Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de Relit Quest, né? Capítulo 132 e 133, de noite os 134, 135 e 136 e a gente coloca em dia já Relit Quest, demorou? Então vamos lá, né, mano? Os caras invadiram a Boramei, né, mano? O quê? Boramei e Dong tá vazia, por isso que eles foram lá, né, mano? Caralho, tá só a C.E.O.N. lá, né, mano? O gordão vai lá, todo mundo vai lá, né? Guerras existem por uma questão de paz. Atacar alguém que não representa uma ameaça... É, então, né, mano? Vai encontrar o princípio... Vai contra o princípio da paz. Pô, se os caras querem lutar, eles vão invadir alguém que não tem ninguém pra lutar? Isso aí é, porra, é pilantragem, né, mano? Pilantragem dá braba, velho. Putz, cê é louco? Tô até meio ofegante aqui, velho. Cê é louco? Tô no treinamento de fazer 100 flexões a cada dois dias e daqui um mês aumentar pra 150 flexões e daqui um mês e meio aumentar pra 200 flexões, mano. A cada dois, três dias eu tô fazendo 100 flexões aí. Já tô conseguindo fazer 100 de boa já, hein, mano? Daqui a pouco vai, 200 flexões, filhão. E é por isso que Nak Gong vai para a área de um inimigo mais ameaçador. Ah, e o gordão não vai, né? O gordão vai pra outro lugar. Parque da Paz. Tá, beleza, né? Isso aí é foda, né? Ei, Sion, você sempre foi tão popular assim? Será que ele já voltou, né? Ou é outro cara? Ah, o Kang Serron, mano. Fala dele, moleque, ó. Meteu até uma jaqueta aqui, mano, de uma coruja. Já faz um tempo, né? Caralho, moleque, fala dele. Pô, eu já falei isso aqui outras vezes, mano. Eu sou um cara muito fã de tatuagem, mano. E... Irmão Ruaz e tal, né? É legal ver as tatuagens que os caras desenham, né? Pô, falar pra você aí. Eu gosto de desenhar também. Quando eu era mais jovem, eu desenhava bastante. E, pô, se desenhar um personagem já é difícil. Mas desenhar ele tatuado, velho, bagulho. Ele é osso, tá? É só os bravos conseguem, filho. Onde diabos você esteve esse tempo todo? Você esperou muito? Mano, ele sozinho vai conseguir lidar com todo esse tipo de cara aí? Desculpa, eu tinha esquecido completamente de você, caralho. Que cuzana. Fala sério, desculpa. Ei, as suas desculpas fazem isso parecerem ainda mais sinceras. Sério, me desculpa. O que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu achava que não teria nenhum membro da Boramei restando. Essas tatuagens não é ele? Ele recebeu o título de vice-representante, mas... Ele é o membro mais fraco da Boramei. Puta merda. O chamam de granito da Boramei. Puta merda. Ele ficou forte, mano. Que alívio. Eu pensei que ele era o representante. Quase me caguei aqui. Ele tinha que ser alguém fraco. Afinal, que tipo de pessoa receberia o apelido de granito? Vamos, pessoal. Transforma ele em merda. Por que você tá só parado aí, feito um idiota? Vai, rápido. Foge daqui. Toma. Você, né? Disse que eu sou o mais fraco da Boramei. Sim, você tá certo. É, o problema é que... O nível da Boramei são três caras, né? Mas os três são fortes, né? Durante meus dias de fracote... Eu estava muito orgulhoso e cheio de mim. O Coringa é maluco aqui, né? Em vez de ser útil, eu era apenas peso morto. É por isso que eu deixei a Boramei. Eu ouvi que poderia me tornar mais forte aqui. E ir além das capacidades humanas normais. Por favor, me aceite como seu discípulo. Um adolescente com tatuagens? Saia. Eu não tenho interesse em ensinar um delinquente. Cara, o tamanho do maluco aqui, tá? Eu me recuso. Eu sou um delinquente. Mas eu sou pateticamente fraco. Então eu preciso ficar forte. Se eu continuar nesse caminho, eu não quero... Ser um peso para os meus amigos. Eu faço qualquer coisa que pedir. Ih, cara, é pergurido no... Ih, cara aí! Ei, sai fora, maluco. O cara vem te abraçando assim, mano. Já te encoxando. Qual foi, cara? Eu não vou mudar de ideia. Recusado. O que foi esse pervertido safado? Como eu esperava. Corpo poderoso. Você já ouviu essa expressão? Existem algumas pessoas que nasceram com o corpo com potencial explosivo. Ô, vou te falar, mano. É até triste isso aí, né? Eu tenho um amigo, mano, que o maluco não faz nada, mano. Nada. Um morto, um preguiçoso. E é que eu já tô velho já, hein, mano? E mesmo assim, mano, o cara não faz nada, mano. Nada. Tipo assim, naturalmente o cara tem musculatura, velho. Você fica, porra, puto, né? Porque, mano, eu já fiz academia, já fiz calistenia. E pra ganhar um quilinho de massa magra, meu amigo, é um sofrimento, mano. Nossa senhora. Quando tem uns caras aí, mano, que o cara só existe, né? É tipo a mina que não faz absolutamente nada, tá ligado? E ela tem a estrutura perfeita, tipo, de tipicamente, é até pai essa palavra, mas tipicamente de mulher gostosa, tá ligado? Tipo assim, a menina não faz absolutamente nada, ela só existe. Tem uns caras que tem isso, mano. O cara não faz absolutamente nada, mano. Nada. O cara só existe e tá lá, pum. Tá ligado? Travado, moleque. Eles são os que chamamos de donos de um corpo poderoso. Agora, depois de sentir o seu corpo, eu sei, sem sombra de dúvidas. Sério, sim. Você não tem um corpo poderoso, caralho, mano. Falou tudo isso pra falar que ele não tem, né? Então, qual foi essa explicação toda? No entanto, nós podemos chegar em algo perto disso. Isso é conhecido como corpo extremo. Esse corpo que você vê agora é exatamente isso. Tá, o maluco é meio tarado por corpo, né? O cara curte ser forte, né? Olha lá. Toma, já, mano. Já meteu um abdômen aqui pra ele, né? Ah, na moral, eu não vou ler tudo isso aqui que o cara tem, não, né? Jonathan Lee. O cara é tudo, né? Ex-membro da unidade contra-terrorismo, ex-oficial, ex-não-sei-o-quê, 12x campeão, 3x, sei lá. O cara é tudo, né? O cara é tudo. O que eu tenho que fazer pra ter esse corpo? Você só tem que ficar debaixo d'água. Ô, me fala aí que tamanho que eu vou fazer também essa porra desse treino aí, tá? Quanto mais fundo você for debaixo d'água, mais forte a pressão d'água vai tornar todo o seu corpo. Em outras palavras, quanto mais fundo você vai, torna-se mais difícil não apenas respirar, mas também mover um único dedo. Isso é o que você vai ter que aguentar. Mano, sei lá, esse treino não me parece muito... Caralho. Ah, isso aí é fato, né, mano? Tanto que lembra, há uns meses atrás, teve aquele... Qual que é o nome do bagulho, mano? O submarino dos bilionários lá, que estava no... Tipo assim, no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do mar lá. Aí deu uma correnteza, algum bagulho lá, que eles foram puxados pro mais fundo do fundo do fundo do caralho lá, mano. Que daí a pressão é tão grande que o submarino dos caras veio... Só virou um papel, tá ligado? Só foi amassado, né, mano? Só que pra você chegar nesse nível de pressão aí, você tem que estar, tipo assim, mano. No fundo do fundo do mar, numa piscina, tá ligado? A pressão é irrisória, tá ligado? Porque é muito raso, né, mano? Pra não ser esmagado. Mas esse é um caminho perigoso. Honestamente, números dos meus camaradas ficaram inaptos ou em estado vegetativo, né? Em meio a esses números, os casos de mortos são... É por isso que eu não gosto de delinquentes. É, porque ele é louco, né? Ele vai fazer, né? Ele vai fazer. A partir de agora, eu vou te manter atualizada sobre como foi o meu treinamento. De tudo, até os últimos detalhes. Primeiro, eu, Kang Serron, transformei o granito em diamante. Caralho, fala dele. Fala dele. Temos um alquimista aqui, né? Por que você não fala algo que tenha algum sentido, né? Nossa, os caras já voando aqui do lado dele, né? Toma, moleque. Mas fala pra você aqui. Treino na piscina, né? Já me falaram que é muito bom já, né, mano? Tá aí um bagulho que eu queria fazer, né, mano? Eu sei nadar, mas é a natação ali e sobrevivência, né? Simplesmente, não morro afogado. Mas não é aquele nado bonito, né? Mas eu queria fazer natação, mano. É um dos esportes mais brabo assim que tem, né? Bom pro pulmão, bom pra respiração, né? Pô, como ele fez isso com apenas um golpe? Talvez precisamos de mais armas. De um taco de metal vai dar conta desses seus ossos, né? Toma aí. Vocês não sabem que um diamante é mais duro que o metal? Caralho, fala dele, tá? Fala dele. Segundo. Com isso eu provo que Kang Serron não é o mais fraco da Boramei. Caralho, que é isso? Abraço do urso aqui, mano? Toma, você ainda é um humano. Eu fico imaginando o que vai acontecer se eu te acertar com isso. Ataque da moto ilegalmente modificado a GT. O cara vai atropelar ele, né? Que é isso, mano? Aceleração total. Terceiro. Enquanto o Kang Serron estiver aqui... Ninguém vai ser capaz de dar um único passo pra invadir a Boramei. Pô, o maluco ficou forte mesmo, tá? Que é isso, mano? Que é isso, cara? Vocês me escutaram? Se certifiquem de fugir e espalhar isso pelas ruas. Como se eu fosse deixar você fugir, né? Ó, fala dela, moleque. Toma, mano. Taco de... Mano, taco de golfe, né? Nós não podemos... Deixar esses caras fugirem por aí desse jeito. Caralho, ela é brava também, né, mano? Ô, de onde você pegou essa moto? Eu peguei desses caras, né? Sério. Eu não precisei de perder permissão. Afinal, esses perdedores provavelmente vieram pra invadir a gente. Por causa do anúncio do quartel. Eles sabiam que eu era o único membro restante da Boramei. E não parece que eles trouxeram alguém do alto escalão com eles. Isso vai ser mais perigoso da próxima. Nós precisamos nos preparar. Ouvi os pontos principais do que tava acontecendo. Enquanto aos outros caras, eles ainda não voltaram. E em particular, né? Eu ouvi que você não conseguiu entrar em contato com ele. O Dawan. O que diabo ele tá fazendo, né? Será que ele morreu? Claro que... Nossa, é. Agora... Ixi, carai. Ixi, cara. Vai perder pra ele mesmo, porra? Aí ele tá de brincadeira, né? Bora lá, rapaziada. Capítulo 133, né, mano? De Hirit Quest. Que raiva. Quem que é? Deixei no modo automático de combate. O personagem foi pra uma área perigosa e morreu. Ah, é o Dawan, né? Não me diga que foi naquele lugar. Na Torre dos Mortos. Jogo de RPG online e tal. Não deveria ter ficado rondando por ali. Espectro de cérebro. Já que tem um guardião protegendo a entrada do subsolo da torre. Como ainda não atualizaram a Dungeon, estão bloqueando o acesso dos jogadores comuns, pelo que parece. Você será transportado e tal, né? A Dawan é esse das sombras falsas. De acordo com os sistemas, ele é um monstro que não pode ser derrotado de jeito nenhum. Interessante, né? Ele já era viciado em jogo. Que ódio. Eu te falei que não dá pra matar. Pra derrubar aquele ali, acho que você precisaria de pelo menos 100 vezes mais HP. Acho que eu consigo. Não, não consegue. Ele curte, ele curte essas paradinhas, né? Olha lá, mano. Eu acho que ele vai dar um jeito de ganhar. Ah, óbvio que ele vai dar um jeito, né? Mas como? Tá aí a questão, né? Cara, esse olhão é meio esquisito, né? Você tá querendo mesmo acabar comigo? Toma! O cara vai defender, né? Sua IA desgraçada. Ó, o chá de EPT tá muito evoluído aqui, né? Meu amigo, velho. Toma aí, ó. Eu ainda posso. Hum, quebrou. Hum, quebrou o braço, mano. Aí azedou. Tem poção ainda, será? Meu braço quebrou, velho. Caralho, mano. Maldito. Esse espectro do Randall One. Será que é possível vencer ele? Disso eu não sei. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Você falhará terrivelmente em meu desafio. Ih, cara, a caveira tá puta, né? E por isso tudo que você construiu até agora... Você vai perder tudo. Não tem como ganhar, mas eu tenho que tentar algo de qualquer jeito. Toma pedrada aí. Tá moscando aí, caralho. Toma aí, ó. Nossa, mano. O negócio é fugir por enquanto e ganhar distância. Caralho, toma pedrada. Mano, o cara aprende, né? IA é maldita, né, velho? Maldita IA, mano. Você é louco? Espera algo que me veio à mente agora. O quê? Poderia ser, né? Pelas configurações do sistema. Ele é um monstro que você nunca vai conseguir matar de jeito nenhum. Um monstro que não pode ser derrotado de jeito nenhum. O que ele tem que fazer, então? Tá, beleza. Tá apanhando aí, né? O cara tá quebrando a pedra. Qual que vai ser a sua solução pra isso, né? O alvo foi perdido. Ah, ele se escondeu, mano. Alvo encontrado. Retomando o modo de ataque. Ah, é porque ele tá na configuração automática, né? Que, mano? Tomou mesmo assim, velho? Não deu pra enganar a IA, né? Caralho, velho. Ele tentou burlar o chat de APT ali, mandando... umas perguntas... Nossa, toma, ajoelhada. Caralho. Finalmente. Consegui acertar um golpe. Agora estou pegando jeito. Porém, estou sem vida. Hum, um de HP. Ele não tem nenhuma poçãozinha, não? Sério, não dá pra derrotar esse monstro. De jeito nenhum. Isso não faz sentido. Se eu vencer o monstro desse nível... Que tipo de recompensa incrível eles vão me dar? Isso me deixa empolgado. Pior que ele é tarado por recompensa, né? Viciado em dopamina barata, mano. Caralho, que moleque. Sorrindo numa situação dessas. Você já desistiu? Que maneiro desistir, né? Muito pelo contrário. Ele tem uma poçãozinha ali, eu acho, né? O quê? Você ainda está tentando. Eu já falei que não dá pra acabar o espectro de cérebro. Ele ganhou, né? Mas e uma tela? Fala dele. Depois de 48 horas sem dormir, né? Virado no energético e no fandangos, ele conseguiu, né, mano? Como você fez isso? Usei um método bem simples e bruto. Se o inimigo não pode morrer, então você também não pode morrer, né? Caralho, olha lá. Simplesmente, né? Virado no Doritos. Não se faça de bobo. Esqueleto cabeça oca. Desde o começo você me deu uma dica, não foi? A única coisa que não como recompensa por completar candadar é uma poção de cura de uso único. Então, por que existe um inventário? Uma bolsa que permite ao jogador armazenar um número infinito. Tá, não explico. Já que o tempo aqui flui muito mais devagar do que lá fora, essa frase foi a dica. Uma ideia me veio à cabeça. Exceto pelos parafelimentos letais, eu me recuperei apenas dormindo. Pois eu aprendi a economizar as poções e as guardei no inventário. Para usar em um momento decisivo. Todo HP. Tá, beleza, né? Se o inimigo não pode morrer, então eu também não vou morrer, né? Por sorte, parece que você também não é invencível. A partir de agora, vamos ver quem aguenta mais. Afinal, eu tenho poções pra caramba. Caralho, ele não gastou nenhuma, né, mano? Gastou algumas, mas acho que eu tanto, velho. Nossa, moleque. Ah, e vamos ver aqui, né? Quem tem mais resistência. Quem tem mais poção e quem tem mais resistência, né? Porque o que ele vai bater agora nessa IA, né, mano? É brincadeira, velho. Agora que ele já pegou o jeito ali de se esconder e pegar ele desprevenido, né? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes, aí deixem seu like, se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá e nós tamo junto. Valeus e falhou!